O programa Segunda Musical recebe o violonista Lucas Matos e as cantoras Emanuele Cardoso e Mariana Redd, acompanhadas pelo pianista Bruno Cruz. Eles interpretam obras de Jacques Offenbach, Handel, Fernando Sor, Sérgio Assad, Barr, entre outros. O programa Segunda Musical. O programa Segunda Musical. O programa Segunda Musical. Veja na TV Assembleia.